Mark Felix, nascido em 17 de abril de 1966, é um renomado atleta inglês que se destaca no mundo das competições de força. Com uma carreira impressionante, ele participou de 17 edições do torneio O Homem Mais Forte do Mundo, alcançando um final emocionante em três categorias. Além disso, Mark conquistou títulos importantes como Ultimate Strongman de 2015 e a Copa do Mundo do WSF em 2016 na Índia. Sua habilidade nas competições de resistência é notável, tendo vencido o prestigiado campeonato mundial Rolling Thunder em 2008 e 2009. Em seus 19 anos de carreira, Mark participou de mais de 100 eventos internacionais, tornando-se o terceiro atleta mais prolífico na história das competições de força. Devido a sua força impressionante e habilidade no levantamento terra, ele é carinhosamente chamado de Homem Milagroso. Observando Mark, é fácil compará-lo com um verdadeiro Hércules dos tempos modernos, cujas conquistas são tão grandiosas quanto os feitos lendários do herói mitológico. Terry Hollands, nascido em 1979, é outro gigante do Reino Unido no mundo das competições de força. Sua carreira começou em 2005, quando ficou em segundo lugar no Homem Mais Forte da Inglaterra e venceu a competição de Homem Mais Forte do Reino Unido. Desde então, Terry acumulou uma série de títulos notáveis. Em setembro de 2019, ele competiu nas finais do Giants Live World Tour e, em novembro do mesmo ano, venceu o Fisherman's Strongman na Flórida. Infelizmente, após uma lesão durante o evento Medley no Homem Mais Forte do Mundo de 2021, Terry anunciou sua aposentadoria. Mesmo assim, sua carreira é marcada por uma série de vitórias e uma presença imponente, sempre desafiando os limites da força. Graham Hicks, nascido em 1985, no Reino Unido, começou como entusiasta dos esportes, especialmente do futebol. Aos 25 anos, um amigo o chamou para experimentar o treinamento de homem forte e ele rapidamente se destacou. Graham é conhecido por sua força brutal e é frequentemente descrito como uma verdadeira fera. Sua capacidade de levantar pesos impressiona, desafiando até mesmo as leis da física. Ele é um ícone do levantamento de peso e inspira a todos com sua determinação e coragem, mostrando que é possível superar qualquer obstáculo. birazemente好ca Juice. Sua capacidade de levantar graça-balçaida,你在 Brasilea e pretende levanta. Robert Oberst, nascido em Santa Cruz, Califórnia, é um exemplo vivo de força bruta. Desde jovem, Robert já se destacou por sua altura e peso, medindo 1,85m e pesando 100kg. Em suas competições, ele parece um titã moderno, desafiando as leis da física com seus impressionantes levantamentos. Cada demonstração de força é como uma sinfonia de músculos e determinação, mostrando que a força física ainda é uma qualidade admirável. Robert é um exemplo inspirador de como o esforço e a determinação podem transformar o impossível em conquistas. Eddie Hall, nascido em 15 de janeiro de 1988, na Inglaterra, é conhecido por suas façanhas de força. Em 2016, ele se tornou o primeiro britânico em mais de 20 anos a vencer a competição de homem mais forte do mundo. Eddie é famoso por seu poder no levantamento terra, tendo estabelecido um recorde mundial ao levantar 500kg no campeonato mundial de deadlift de 2016. Suas conquistas solidificaram seu lugar como um dos homens mais fortes da história. Raftor Bjornsson, nascido em 26 de novembro de 1988, é um atleta de força, ator e ex-jogador de basquete islandês. Conhecido por seu papel como Gregor Clegane na série Game of Thrones, Raftor é um competidor imponente, medindo mais de 2 metros e pesando cerca de 200 kg. Ao longo de sua carreira, ele conquistou vários títulos, incluindo o homem mais forte do mundo, em 2018. Raftor também distribuiu diversos recordes em competições de levantamento de peso, tornando-se um ícone do esporte. Raftor é um atleta de força, ator e ator e ator e ator e ator e ator. Iron Bibe, cujo nome verdadeiro é Cheikh Ahmed Alhassan Sanou, é um famoso atleta de força de Burkina Faso. Ganhou notoriedade por seus feitos impressionantes em competições de homem forte, onde demonstrou sua imensa força e carisma. Iron Bibe é conhecido por levantar objetos pesados como as pedras do Atlas e se destacar em desafios de força. Sua personalidade carismática e performances incríveis o tornaram popular no mundo dos esportes de força. Encerramos aqui nossa jornada emocionante pelos homens mais fortes do mundo. Espero que tenham se maravilhado com as impressionantes projeções de força e habilidades desses atletas extraordinários. Tchau. 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 Tchau.